É o Bundy de noventa Já chegou o verão, baile da tropical, demorou, já estou no clima É sensacional, um grande festival de mulheres que vem pra cima Camarote tá bombando, um clima maravilhoso Cheio de mulheres lindas, gritando, ai que gostoso Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troco por ninguém Camarote tá bombando, um clima maravilhoso Cheio de mulheres lindas, gritando, ai que gostoso Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troco por ninguém Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk, hoje eu tô facim E vem brendar com o Xandu, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Mas vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk, hoje eu tô facim E vem brendar com o Xandu, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Dois casinhos, dois casinhos, dois casinhos Dois casinhos, dois casinhos, dois casinhos Ele, 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 ele É assínuo, cara vindo Já chegou o verão Bairida tropical Demorou, já estou no clima Ah! É sensacional Um grande festival De mulheres que vem pra cima Camarote tá bombando, um clima maravilhoso Cheio de mulheres lindas gritando Ai que gostoso, tá maneiro, tá responsa Mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troco por ninguém Camarote tá bombando, um clima maravilhoso Cheio de mulheres lindas gritando Ai que gostoso, tá maneiro, tá responsa Mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troco por ninguém Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk, hoje eu tô facim E vem brendar com o Xandom, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Mas vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk, hoje eu tô facim E vem brendar com o Xandom, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Agora sim, é pra você a noite inteira a festa não tem fim Vem novinha, vem brendar com o Xandom Mas vem brendar com o Xandom, vem pra mim novinha Vem novinha, vem brendar com o Xandom Vem brendar com o Xandom, vem pra mim novinha Vem novinha